ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quase 40 focos de invasões são registrados só este ano em áreas de preservação em Manaus. Prefeito Arthur Neto comemora 40 anos de vida pública e por enquanto não fala sobre apoios para esta eleição. A polícia recaptura mais dois foragidos do sistema prisional, 27 continuam nas ruas. Hoje tem Agora é Festa, que vai movimentar a zona leste da capital. E em Parintins, devotos de Nossa Senhora do Carmo participam da tradicional Romaria em homenagem à Santa. O Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, boa noite. Quase 40 focos de invasões foram registrados este ano aqui na capital. E se não bastassem as construções irregulares de barracos em terrenos públicos e privados, os invasores agora ocupam até pequenos espaços para construir comércios nas margens de Garapéz. 10 mil hectares de floresta dentro da maior reserva em área urbana do país, as trilhas chegam a 3 quilômetros. Aqui funcionam o Jardim Botânico e o Museu da Amazônia, que atraem gente de todo lugar. Mas nem a reserva escapou da ação dos invasores. Mananciais do parque, que recebiam cerca de 5 mil visitantes por mês, estão contaminados. Todos gostariam de caminhar pelo Jardim Botânico, mas nós não podemos levá-lo a toda parte, porque os Garapés poluídos não são um bom retrato da nossa floresta. A preocupação é grande, porque as invasões avançam no entorno da reserva. Seu Manuel, morador de um bairro perto do parque, já conseguiu evitar ocupações irregulares nas áreas de preservação. A gente já se deparou com três invasores, que já vieram invadir. E nesse período a gente sempre se uniu com os moradores para comunicar aos órgãos públicos, os órgãos da SEMA, no caso a SUAV, a gente já comunicou. Do alto, é possível perceber o quanto essa área já foi devastada. A Secretaria de Meio Ambiente de Manaus tenta conter as invasões para preservar os mananciais e tem contado com a ajuda de quem já mora nos locais que ficam perto das áreas de proteção ambiental. Temos um trabalho de informar, de capacitar, inclusive de recrutar esses moradores para serem nossos voluntários ambientais da SEMA. E a gente vem fazendo várias ações, tanto recebendo essas denúncias e combatendo essas questões, quanto desenvolvendo ações educativas, inclusive nessas áreas. Quem causa danos a unidades de conservação pode ser enquadrado na lei de crimes ambientais e sofrer punições, desde multas, prestação de serviços comunitários e pena de até cinco anos de prisão. O problema é que as invasões são organizadas e dão trabalho para a polícia. Essa invasão, na prática, ela é uma invasão, vamos supor assim, direcionada no sentido de organização. Não uma organização criminosa, mas da combinação entre as pessoas de dia, de hora, local, o modo, os operandi, como vai ser, quais os instrumentos vão ser utilizados. Ano passado, quase 50 pontos de invasões foram identificados pela Secretaria de Meio Ambiente. O número tem aumentado. Este ano, já foram 38. Os terrenos invadidos são vendidos em lotes por valores bem abaixo do mercado. A maioria nas zonas norte e leste, áreas que crescem na capital. Essas pessoas que são as cabeças desse esquema, elas já colocam pessoas com algum grau de vulnerabilidade, como crianças, mulheres grávidas, gente idosa. Isso dificulta a reintegração de posse dessas áreas. Nesta rua, na zona norte, o asfalto termina em um precipício. Perigo para quem passa pela área. As invasões também são comuns às margens de garapés, construções como oficinas mecânicas e bares, por exemplo, que jogam resíduos direto nas águas. Flagramos este bar funcionando normalmente às margens do Igarapé do Passarinho, na zona norte, em área de preservação. Em outro ponto do mesmo Igarapé, houve desapropriação. Até uma igreja que havia sido construída aqui foi derrubada. E esse deve ser o fim das ocupações irregulares. A fiscalização este ano promete ser ainda mais rigorosa. Acho que é de sem importância preservar a Amazônia não só pela sua importância para o mundo, mas principalmente como nosso patrimônio, patrimônio do povo brasileiro. Denúncias de invasões podem ser feitas pelo telefone 0800-092-2000. Dois irmãos que fugiram do centro de detenção provisória em maio deste ano foram recapturados hoje. 27 continuam foragidos. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Victor Gouveia. Então, Mariana, a Força Tática da Polícia Militar recapturou hoje dois homens que participaram daquela fuga em massa que aconteceu no CDPM-2, que é o Centro de Detenção Provisória Masculina, no dia 12 de maio. Na ocasião, 35 detentos fugiram por um túnel. Até o momento desses 35, apenas seis tinham sido recapturados. Com esses dois de hoje, sobe para oito o número. Os dois recapturados de hoje são André Souza da Silva e Andreso Jackson Souza da Silva. Eles são irmãos. Eu conversei com o cabo da Polícia Militar, que participou da prisão, e ele explicou direitinho para a gente como aconteceu. Acompanhe aí. Nós recebemos ligação, linha direta da Força Tática, informando que nesse local, na BR-174, quilômetro 18, tinha dois infratores aí foragidos do CDPM, da última fuga. Chegamos ao local, eles se evadiram. Nós conseguimos deter, capturar os dois com arma caseira. E nós ali conseguimos deter mais duas armas caseiras e uma arma espingarda calibre 16. Fizemos a detenção do mesmo e conduzimos ao décimo DIP. Como o cabo da Polícia Militar falou, foi através de uma denúncia anônima que eles chegaram até esses dois fugitivos. Eles passaram para a gente aqui o número da Força Tática, caso você queira fazer uma denúncia. O número é 994284400. Ou então você pode ligar também para o Disque Denúncia, que é o 181. A sua identidade será mantida em sigilo. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Vitor. Um homem foi assassinado no Zumbi, Zona Leste de Manaus. O crime foi na madrugada de hoje. Segundo testemunhas, a vítima tinha passagens pela polícia. Esmeraldo Freitas Lobato Filho tinha 46 anos. Ele foi assassinado quando passava pela rua Antenor Cavalcante, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, pouco depois de meia-noite. Segundo os moradores, os criminosos desciam a ladeira andando quando um deles sacou o revólver e efetuou cinco disparos. Três atingiram o Esmeraldo, um no tórax, o que provavelmente causou a morte do homem. Segundo a polícia, o homem assassinado já havia sido preso no mês de junho por porte ilegal de arma de fogo e tinha outras passagens por tráfico de drogas. Esmeraldo morava nesta casa com um filho e dois amigos. Acho que aconteceu por causa que ele já foi preso, foi preso de uma vez, pegaram dele com duas armas, e acho que é bom mesmo que o tráfico de drogas, né? Com isso, tudo que está rolando aí na cidade todinha, né? O corpo foi liberado pelo IML às 11 da manhã e velado na Igreja Assembleia de Deus do bairro Zumbi dos Palmares. Ainda nesta edição, a devoção dos fiéis na Romaria em homenagem à Nossa Senhora do Carmo em Parintins. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho